Olhando para os céus Tento não chorar Lembrando a falta que você me faz Já não sei mais quem sou Não sei pra onde vou Até no vento ouço a sua voz Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só por um segundo Se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez As noites de amor Como esquecer E os sorrisos mortos com você Se eu pudesse voltar Iria te entregar Nos plenos sonhos e o meu viver Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só por um segundo Se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só por um segundo Se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Faz amor comigo outra vez Vem logo agora Se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Faz amor comigo outra vez Faz amor comigo outra vez